Olá, sou Marcelo Roque e me encantaria compartilhar uma prática de Aichi Ni ou Aichi em Dupla. Aichi é um programa de exercícios de meditação individual em dupla ou grupal, praticado preferencialmente em águas tíbeas e pouco profundas. Aichi brinda harmonia e equilíbrio corpóreo-mental durante a terapia aquática através de movimentos fluidos, continuos, elegantes, similares a muitas disciplinas físicas de Acia Oriental. Aichi é o suspiro que damos quando estamos em paz, disse Jun Kono, que desenvolveu a prática em 1993 em Japão. Neste vídeo vou mostrar uma prática em dupla onde o praticante com pouco mais de experiência pode dirigir o novo praticante aos movimentos. ensinar a dinâmica respeitando os princípios do trabalho que são. Wong, realizar os movimentos de forma circular, buscando a harmonia interna e externa. Sung, relaxar, interna e externamente. Favoreça a circulação sanguínea e linfática. No tensionar o corpo, nem fazer o rígido. Móvete a certa velocidade, controlada por a mente. Mantenha um bom equilíbrio e postura. Chu, mueve o corpo com facilidade, comodidade e relaxado. Tsing, dirigindo o pensamento a mente, concentrándose. Esta prática se pode realizar com pessoas da terceira idade e com algumas pessoas com discapacidades físicas. Ou simplesmente se pode desfrutar da companhia de um amigo ou familiar. Aichi é uma forma criativa de inspirar o mundo através dos cuidados físicos do cultivo da energia vital, ou o Chi. Aichi permite que cada individuo experimente o programa de maneira muito pessoal. Esta é a essência do programa e o coração do seu mensagem. Amor e apoio para todos. Entre outros objetivos relativos podemos mencionar. Cultivar o Chi, a energia vital. Desarrollar paz interior. E uma meditação bem profunda. A prática sempre conduce a uma conexão muito especial e pode ser muito simples, mas também muito profunda. Se lhe gostou, por favor, dê um like, subscreva-se no canal e compartilhe com quem é importante para ti. Saludos acuáticos. Bye. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.